Vamos aos destaques do líder em credibilidade, há 73 anos no mercado de comunicação do Piauí. É claro que eu estou falando do único jornal impresso, o jornal O Dia, que nesta sexta-feira traz as seguintes informações. Prefeituras do Piauí podem perder recursos por não informar dados de saneamento. Guaribas, ex-tesoureiro, não comprova gastos e é condenado. José Ferreira Pais Landi Neto não conseguiu comprovar despesas no valor de mais de 360 mil reais no período de 2001 a 2003, segundo o Ministério Público Federal. População do Piauí aumenta e chega a 3 milhões e 300 mil habitantes, estima IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Na lista, Miguel Leão, no Piauí, está entre os menores em número de habitantes do país, com 1.352 habitantes. Miguel Leão continua sendo o município menos populoso do Piauí, um dos menos habitados do Brasil, com 1.352, é isso. Uma localidade com 1.352 habitantes. Tem prefeitura, tem Câmara Municipal, enfim, vivem... pois não, João? Aliás, me permita fazer um comentário, porque, de fato, esses números do IBGE sempre jogam, sempre trazem uma reflexão interessante e que há uma discussão no Congresso Nacional, porque os municípios, até 10 mil habitantes, eles são tratados da mesma maneira na hora de dividir recursos federais do FPM, né, que são chamados municípios 0.6. Então, aquelas cidades que possuem ali 7, 8 mil habitantes, elas recebem a mesma quantidade de recursos de uma cidade que tem 2 mil, 3 mil habitantes. E aí, é claro, né, que não precisa explicar muito, porque uma cidade que tem 8 mil habitantes, por mais que seja uma população pequena, é mais do que o dobro, né, desses municípios que passam em 2, 3 mil habitantes. Então, é uma certa injustiça municípios com menos de 4 mil habitantes, por exemplo, receberem a mesma quantidade de recursos de cidades que já possuem 8, 9 mil habitantes, o que naturalmente demanda uma rede, uma estrutura maior na área da saúde, né, os gastos como era ainda escolar, enfim, na educação certamente também são maiores. É só para efeito de comparação, de certa forma, uma injustiça que ainda há na hora de dividir os recursos federais. Municípios até 10 mil habitantes são tratados da mesma forma, mas a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo, das despesas que o município de 2 mil habitantes possui em relação ao município de 8, 9 mil habitantes. Muito bem observado, João Magalhães. Eleições, em 15 dias, Piauí já registrou 19 desistências de candidaturas. Natação, Gabrielzinho conquista primeiro ouro para o Brasil. Museus, projeto garante gratuidade a idosos. Taxação, compensa investir em energia solar no Piauí? Saiba mais aqui na reportagem do Líder em Credibilidade. Série B, segunda rodada é adiada após vistoria no estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior. Então, se você quer se manter sempre muito bem informado, com notícias checadas, aprofundadas, verificadas, contextualizadas, livre de fake news, ligue e assine o Jornal Dia 2106-9944. 2106-9944 é o telefone para você ligar e assinar o Líder em Credibilidade, e assim todos os dias, no conforto da sua casa, receber uma nova edição. O Jornal Dia também está disponível em todas as bancas e gazeteiros. Jornal Dia, há 73 anos, líder em credibilidade no mercado de comunicação do Piauí. Mais algum destaque, João Magalhães? Eliezer, na página 3 tem uma reportagem exclusiva do Ezequiel Araújo, sobre aquela questão da antecipação das eleições para a presidência da Assembleia Legislativa no Piauí. Para a gente contextualizar um pouco, é bom lembrar que no início dessa legislatura, os deputados elegeram logo a mesa diretora dos dois bienios. Para o primeiro bienio, Franzé Silva foi eleito presidente, está no mandato, 2023-2024, e para 2025-2026, o deputado Severo Eulalho foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. E ocorre que o Diretório Nacional do PSDB ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde dizia que era ilegal, que era inconstitucional antecipar uma eleição por dois anos. Tanto isso ocorreu aqui no Piauí, quanto também na Paraíba. Depois de muita discussão, o Diretório Nacional do PSDB acabou pedindo a anulação dessa ação, dizendo que não tinha mais interesse no julgamento, no mérito, e aí a gente tinha entendido que tinha ficado por isso mesmo. Só que ontem, o relator do caso, no Supremo Tribunal Federal, o ministro, inclusive, piauiense Nunes Marques, ele anulou a desistência do PSDB. Ele alega que é um assunto de grande repercussão, e que por esse motivo não cabe ao PSDB desistir da denúncia, tem que ir até chegar ao mérito da questão. Então, essa discussão, se a eleição de Severo Eulalho para a presidente da Assembleia Legislativa está valendo ou não, ela ainda vai ter que ocorrer sob julgamento do Supremo Tribunal Federal. Após essa informação, o Ezequiel Araújo conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o atual presidente, Franzé, e aí Franzé disse que ainda não tinha sido notificado dessa decisão, mas que, independentemente de qualquer assunto, obviamente, é preciso cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, em caso de anulação da eleição de Severo Eulalho, segundo ele, há um acordo fechado, em que, se for preciso fazer outra eleição, vai ser feita, mas não há dúvidas quanto ao resultado, tendo em vista que o acordo fechado entre PT e MDB, para que Franzé Silva fosse presidente no primeiro bienio, e Severo Eulalho seja o presidente no próximo bienio, esse acordo não tem chance de ser rompido. Segundo ele, caso seja necessária uma nova eleição, não tem dificuldade, não tem diferença, Severo Eulalho será eleito presidente da Assembleia. É um assunto que a gente vai ter que acompanhar para ver qual vai ser a decisão final do Supremo Tribunal Federal.